Olá, meus amigos do YouTube, esse é o canal Chakra São Jorge, Santarém do Pará. Estamos aqui hoje com um vídeo especial para vocês da nova rotatória aqui em Santarém. Ela é localizada na Avenida Cuiabá com a Moaçara. Vamos também estar aí filmando para vocês o trecho que foi recém-inaugurado aí da nova Moaçara que interliga a Avenida Cuiabá, nossa BR-163 até a Rodovia Viral do Martins, dar acesso às nossas praias, nosso aeroporto. A gente está aí conhecendo durante todo o vídeo de hoje. A gente vai ver como ficou aí a nova Moaçara, como está aí o trânsito na nova Moaçara. Uma via belíssima que a gente ganhamos aqui, nós Santarém. É uma via nova, não existia essa via, está bem sinalizada para facilitar aqui o trânsito. Vamos estar aí vendo como ficou a rotatória, tá pessoal? Já peço para você que está aí no canal pela primeira vez, se inscreva nesse canal, compartilhe com seus amigos, comente, ative o sininho para mais vídeos. Vamos aí assistir esse vídeo maravilhoso, pessoal. O vídeo feito para vocês, como eu prometi aí, a gente fez um vídeo anterior sem o drone, eu não estava com o drone, o drone estava aí no concerto, eu dei um vacilo no rio Tapajós, deixei molhar e já está aí em ativo. nosso primeiro vídeo após aí o retorno do drone, estamos aí filmando a rotatória para vocês, tá bom? Vocês podem observar aí a nova rotatória traz uma visão maravilhosa aqui para o cruzamento da Moaçara com a Cuiabá, né? Além desse embelezamento da via, tem um lado positivo, que é a segurança aí dos condutores, né? Com a rotatória antiga que existia aqui, que era aberta, a preferencial era da Cuiabá, né? Quem estava transitando na Cuiabá, a Cuiabá é uma via de trânsito rápido, então era muito perigoso você atravessar a Cuiabá. Hoje você vai ter aí um trânsito mais seguro devido aí a rotatória da referência para quem está dentro da rotatória, então ambos os lados aí vai ter que aguardar, que a gente vai fazendo aí o retorno na rotatória, né? Poder adentrar a rotatória. Então isso aí vai dar uma lentidão no trânsito, com certeza, mas vai dar uma segurança maior, né? Para o nosso condutor aqui de Santarém. Quem conheceu aqui o cruzamento da Cuiabá com a Moaçara sabe do perigo que existia nesse local, né? Um local muito perigoso para atravessar. Não tinha como inaugurar a nova Moaçara sem fazer aqui essa rotatória fechada, ia ficar muito mais perigoso. Com a nova Moaçara aí que interliga a Cuiabá com a rodovia Velho Martins, vai ter um trânsito mais intenso aqui na hora de clipe, com certeza, né? No dia de praia, as pessoas que vêm dos balneários, tanto dos de garapé como das praias aí, vão transitar nessa via, então ia ficar um trânsito muito mais intenso, muito mais perigoso, então havia necessidade dessa rotatória fechada. Para poder dar uma segurada no trânsito aí, e também fazer aí um contorno com mais segurança, né? Como vocês podem observar aqui na área urbana de Santarém, aqui na BR-163, né? Nosso Santarém-Cuiabá, o trânsito só aumenta, né? Muitos veículos transitando, muitas carretas. Hoje para você fazer aí uma travessia de um lado para o outro aí é muito difícil, tanto de pés como de veículo, né? Então se torna muito difícil. A rotatória não vai servir só para fazer o contorno para Moaçara, mas muitas pessoas vão utilizar aí para fazer o retorno para ir para o outro lado da via, né? Para poder ir numa loja e entrar numa via próxima aqui da rotatória, né? Vai ser muito mais rápido que você ficar esperando aí o trânsito fluir aqui na Cuiabá. Eu creio que já há necessidade aqui na área urbana de mais rotatória como essa, né? Para as pessoas poderem fazer aí o contorno com mais segurança, fazer o retorno com mais segurança, né? Para as pessoas terem aí uma segurança maior, né? Nós estamos aqui filmando aqui próximo já do horário de pico, né? Bem próximo aqui das 18 horas. Ele já tem um lentidão aqui lá na Cuiabá, né? Já existe aí um pequeno contornamento de carro. Isso é normal aqui com a nova rotatória. Vai parar um pouco o trânsito, mas vai trazer aí um trânsito mais seguro. Então é compensável você perder um pouco de tempo aí, mas fazer o retorno com segurança para ambos os lados, né? Todas as pessoas que for aqui adentrar, a rotatória vai ter um pouco mais de segurança. Vai ter que ter atenção com certeza, né? Porque uma rotatória também, ela traz um pouco de... Requer um pouco de atenção dos condutores para não alcançar acidente, né? Você vê aí, o trânsito flui tranquilamente, né? Você vê aí, todos os lados aí, vem veículo, né? Veículo está passando tranquilamente. Então é muito bom, né? Antigamente existia aí um trânsito rápido na BR-163 e o trânsito da Moassara ficava parado, né? Agora ambos lados vai ter que parar, observar e adentrar na rotatória. Essa é a vantagem da rotatória, né? Que traz aí para o trânsito, que traz um pouco de segurança, né? Vai com certeza aí diminuir bastante aí os acidentes. Nesse local já aconteceu muitos acidentes fatais. Muitas pessoas aí perderam aí seus familiares. Outros ficaram aí com sequela aí o resto da vida, né? Com uma deficiência, até mesmo com hematomas aí no corpo. Então, eu creio que vai ser muito útil aqui essa rotatória, né? Vai dar aí um pouco mais de segurança no trânsito na BR-163 com a Moassara. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos encerrar aqui nossas imagens de drone da rotatória da Moasara da Cuiabá, tá bom pessoal? Então a gente vai conhecer agora aí a nova Moasara, a gente vai filmar aí os nossos quase seis quilômetros, se eu não me engano é seis quilômetros de asfalto que existe aí a nossa nova Moasara, tô olhando aí essas matas aqui da área do Satanenzinho, até chegar aí nessa rodovia Everaldo Martins, a gente vai filmar aqui da Everaldo Martins, nós estamos aqui na rotatória da Everaldo Martins, a gente vai começar a filmar daqui de volta pra Moasara, tá pessoal? Que estamos aqui no final da tarde, então o sol pra filmar de lá pra cá ia dar de frente com a gente, né? Isso é uma imagem muito embaçada, então a gente resolveu vir aqui pra rotatória da Everaldo Martins, fazer aqui o retorno, você tá vendo nós fazendo aqui o retorno, e retornar filmando pra vocês, tá bom? Você vê uma belíssima via que foi feita aí a Moasara, é uma via larga, tem ciclovia, tem aí calçada de um lado e outro, né? Onde as pessoas fazem aí já exercício no final da tarde, né? Pela manhã, as pessoas fazem caminhada aqui na calçada, com a via muito segura, né? A via larga, com encostamento também aí do lado direito da via, quem vem no sentido Everaldo Martins, quem vai no sentido Moasara, existe aí a nossa ciclovia, né? O nosso ciclista ter segurança, né? Você vê que existe aí também uma proteção lateral da via, né? Onde tem aí os abismos. A Moasara foi construída aqui numa área de muitas serras, né? Nessa região aqui, nessa região aqui tem muitas serras, muitos montes aqui de areia, né? Então foi cortado aqui vários trechos aqui de montanha, de serras, pra passar a nova Moasara. Então ficou muito abismo, você vê muitas proteções aí no longo da via, né? Mas foi pra trazer uma segurança maior, né? Bem sinalizada, né? Você vê que não existe ainda iluminação pública, foi uma via recém-construída, não existe aqui, a via não existe moradia, né? No longo da via, você vai ver aí muitas montanhas, né? Mas você não vai ver aí muitas serras, você não vai ver casa no longo da via, né? Só o residencial salvação, que fica logo aí embaixo, né? Você vai ver o residencial salvação, logo aí do lado. Mas lá frente já existe alguns comércios surgindo já aí, né? Existe comércio surgindo, você vai ver no longo da via, mas não existe ainda moradia. Só já lá, já é a proximidade do seu trenzinho, já lá no início, né? Você vai ver aí algumas casas já na proximidade da nova Moasara, né? Você vê aqui na frente já existe um comércio, né? O comércio aí, o comerciante já botou aqui um comércio, né? Pra dar início aqui o fluxo de comerciante aqui na Moasara, né? Que isso aqui vai ser uma via bastante útil para o comércio, né? As pessoas que quiserem botar aqui os comércios, né? Ter aqui seus empreendimentos devido a ser uma via onde vai passar muitas pessoas, então as pessoas que vão passar podem parar, fazer suas compras, né? E seguir viagem. Então é muito bom aí a abertura da Moasara, ela traz muitas oportunidades também para o Santarém, né? Ela não traz só aí facilidade no trânsito, mas traz também muita oportunidade para o Santarém. Nós que somos Santarém, nós que moramos aqui em Santarém, né? As pessoas que estão aí em outra região, que assistem nossos vídeos aí que é de Santarém, faz tempo que não vem aqui, eu creio que vai se alegrar aí com essa via, com essa rotatória, né? Isso é muito bom. Além da nossa Moasara, também outras vias recebendo também para a alimentação de asfalto, né? Como a Resistência, que é uma rua que dá acesso a Fernando Guilhom, né? Lá na entrada do Gauchinho, como é conhecida, essa via é maravilhosa. Muitas vias que dão acesso aqui a Moasara, estão recebendo para a alimentação de asfalto. Lá na frente existe outra via também que dá acesso a Moasara, também foi pavimentada. Então é muito bom, né? A Moasara aí vai trazer um grande desenvolvimento para o Santarémzinho. Eu também estou agradecendo aí todos os nossos inscritos, né? Diariamente, muitas pessoas estão aí se inscrevendo no nosso canal, né? As pessoas estão aí chegando aí, estão gostando do nosso conteúdo, do nosso vídeo, estão se inscrevendo. Você que está aí pela primeira vez aí, está gostando também, você gostou do nosso canal, gostou do nosso vídeo, pode estar se inscrevendo, você pode estar aí compartilhando com seus amigos, pode estar aí ativando o sininho para mais vídeos, para quando a gente colocar vídeo novo, o YouTube informar você que tem vídeo novo no canal, né? Você que é de Santarém, que está aí em outra região, nossos conterrâneos aqui de Santarém, que estão aí, até mesmo em outro país, né? Você pode estar se inscrevendo no canal, está aí um apoio, né? Você pode também estar dando apoio também aí financeiro, né? Nosso canal aqui do YouTube, o YouTube liberou para a gente aí um link, né? Você pode estar aí vindo aí embaixo na barra aí do nosso vídeo, você vai ver a palavra escrita valeu, você pode clicar e escolher o valor que você quer colaborar conosco, né? A gente está aí continuando em continuidade o nosso trabalho, que é divulgar aqui a nossa belíssima Santarém. Você pode ficar aí à vontade, tá bom, pessoal? Esse aqui é o nosso intuito, né? Levar essas imagens para vocês, tudo que for novo aqui de Santarém, né? Nossas praias, nossas comunidades, nossas vias, né? Se for aí tendo melhorias, a gente vai estar mostrando para vocês, tá bom, pessoal? Estamos filmando aí com duas câmeras, pessoal, da câmera do celular aqui e a câmera aí do... em cima do teto do carro, né? Que é a GoPro. Estamos filmando aí de drone também para vocês, fazer um vídeo aí bem especial, tá? Isso que você intuíte aqui do canal Chaco de São João, é levar sempre umas imagens para vocês de boa qualidade, de vários ângulos, tá bom, pessoal? Logo aí na frente você vai ver também aí mais uma via que foi pavimentada, que é a Avenida Angelina, que dá acesso aqui também à Nova Moçara. Também recebeu pavimentação asfáltica, né? Para as pessoas terem uma via de acesso aí ao bairro de Santarémzinho aí com mais segurança. Logo aí na frente também tem a nossa Toca da Raposa, né? Que é a ponte da Toca da Raposa, onde existe um garapé, foi feita também uma ponte aí de concreto. Então aqui não é só a Moçara que recebeu aqui a Avenida Angelina, mas várias outras ruas, né? Uma Marabá logo aí na frente, que é o antigo ramal aí da Toca da Raposa, que as pessoas conheciam, que dá acesso aí ao nosso zoológico. Como vocês podem ver, logo aí na frente já é a ponte, né? Você vai ver a ponte aí, que existia aqui, a ponte de madeira, hoje é a ponte de concreto, né? Você vê aí a ponte muito bonita. Logo aí na frente tem aí um sinal de trânsito, um sinal aí para as pessoas terem mais atenção, nós atravessar até parar, né? Na sinalização. Você vê aí a Avenida Marabá, a Rua Marabá, na verdade, né? Uma rua que dá acesso aqui à Toca da Raposa, né? Que também dá acesso ao nosso zoológico. Também foi pavimentada, né? Também recebeu aqui um sinal de trânsito para facilitar aqui a travessia. E é isso aí, pessoal. Estamos aqui já finalizando o nosso vídeo. Estamos aqui aproximando já de novo da Cuiabá, né? Da Avenida Cuiabá. Esse foi o nosso vídeo de hoje, né? A gente mostrou aí como ficou a rotatória, a nova moaçara, como está aí, né? Toda prontinha já no ponto de uso, né? A gente vai estar aqui finalizando esse vídeo. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até o final. Um forte abraço aí para vocês aí que nos assistem diariamente. E até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Está aqui no canal Chácara São Jorge, Santarino do Pará. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.